O que é o Tiro Defensivo? O Tiro Prático é IPSC. No Tiro Prático as armas são preparadas para competição. Esta aqui não é... Caramba! Eu não sei nem mexer nesse raio desses coldre maluco. Mas você viu que o coldre é simples, quer dizer, ele não é coberto. Então você já tira a arma... Pô, é um negócio de maluco. Esta não é. Esta aqui é uma Embel, cópia da Colt 1911 famosa. E não está preparada para competição. As armas de IPSC aqui embaixo tem um funil. Tem uma boca aqui mais alargada para facilitar a troca de carregador. Normalmente tem orifícios aqui em cima para facilitar... Diminuir o pulo na hora do recuo, né? Então... Hoje... O IPSC usa esse tipo de cinto. Que o famoso Guga Ribas costuma... Caramba! É um cinto de velcro ajustável. Os porta carregadores também são todos para facilitar o saco. Então... É isso. Vocês veem que... É diferente. Daqui... Rapidamente... Se... Se saca. ...